Eu sou Maria Vitória, candidata à primeira prefeita da história de Curitiba. Filha da ex-governadora Cida Borghetti, do deputado federal Ricardo Barros, Maria Vitória carrega a política no sangue e no coração. Deputada estadual em terceiro mandato, com 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas, ela está preparada para governar nossa cidade com um olhar diferente, um olhar de mulher e construir uma Curitiba melhor para todos. Vem comigo, vote 11 e vamos juntos construir uma Curitiba melhor para todos. É 11! Vem comigo!